Música Alô rapaziada, boa tarde! Pois é, e nós vamos falar bastante do jogão de ontem pela Libertadores. Diz que tem corintianos já cantando a música do Palmeiras agora, né? Qual música? É, diz que é o hino do Corinthians. Como é que é o hino do Corinthians? O hino do Corinthians? É que é. Não lembro nada, você que é corintiano, né? Estou esperando ele cantar aqui, ó. Eu sou péssima, ele não gosta. Mas hoje eu ouvi alguns corintianos cantando assim, salve o Palmeiras. Não é o caso de vocês dois, né? Mas foi bem, foi bem o Palmeiras. Foi bem, foi bem. Jogou como tem que jogar. Jogou que nem gente grande, jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Verdade. Bom, nós vamos falar desse jogo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse jogaço. O Palmeiras venceu o placar de 1x0 com um golaço. Meninos, que gol aquele do Gustavo Scarpa. Foi um golaço, um golaço. Ah, hoje o São Paulo também, já está lá no Paraná, vai enfrentar o Atlético. Na verdade, esse jogo é um jogo que foi adiado e tal, e que vai ser realizado hoje. Tem uma notícia triste, mas, vamos dizer assim, curiosa. O Figueirense perdeu por W.O. na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos te explicar, tá? Também temos mais um capítulo da novela Neymar. Neymar vai, Neymar fica. O que é que vai acontecer com o Neymar? Então nós vamos contar tudo isso pra você aqui no SBT Esporte, que está começando agora. O nosso SBT Zap, você pode participar. Gostou do Palmeiras ontem? Você que é corintiano, gostou da vitória do Palmeiras? 18-991-4378-91. Será que vai ter alguém que gostou? Corintiano é difícil, né? Não adianta que não vai vir. Tinha é Gorano. Eu vi o Corintiano ontem com a camisa do Grêmio. Na hora do jogo, usando a camisa do Grêmio e Gorano, a galera aí. Pra ver se... Mas não deu certo, né? Não teve. Foi igual quando foi Boca e Corinthians, afinal, que o cara estava usando a camisa do Boca. Não, vendendo, né? Tipo, o pessoal vendendo na rua a camisa do Boca. Porque agora o Corintiano... Surreal, né? Os caras fazem tudo. E o Jeremias Verdeck, que sempre participa aqui com a gente, falou com o pessoal do Grêmio, falou também com o Felipão. E a gente vai acompanhar o que eles acharam deste primeiro jogo entre essas equipes. Vamos lá, Jeremias. O vestiário do Grêmio foi de todo mundo coçando a cabeça, se lamentando, procurando explicações e motivos pra acreditar numa volta por cima. Renato Portaluppi apresentou os dele. O Grêmio, na minha opinião, jogou bem. Nós enfrentamos uma grande equipe, bem treinada, que joga bem fechada. O que não pode é quando a gente sofre uma derrota, e é difícil do Grêmio ser derrotado, a gente, ah, vamos procurar mudar essa forma de jogar. Não, não tem que mudar a forma de jogar. O Grêmio foi infeliz hoje. O Grêmio, de repente, não criou tanto quanto as outras partidas. E, infelizmente, o Scarpa, pra gente, acertou aquele chute fora da área e ganhou o jogo. Agora nada tá decidido. Tem mais de 90 minutos lá em São Paulo, e tudo pode acontecer. Como o Palmeiras nos venceu aqui, o Grêmio pode vencer o Palmeiras lá. Paulo Vitor, muito contestado por vários gremistas pela atuação dele no lance que terminou com o gol de Scarpa, se explicou. O lance por cima é muito fácil da gente analisar. Agora, a minha visão ali, eu não consegui ver a bola. Então, quando eu consegui enxergar a bola, como foi uma bola muito forte, a reação já não deu tempo de chegar na bola. Mas isso aí a gente tem que ficar bem tranquilo. Saber que as coisas não foram da maneira que a gente pensava, jogando em casa, ia ter a tranquilidade pra gente reverter esse resultado na terça-feira. Em São Paulo, na próxima semana, o Grêmio precisa vencer pra continuar vivo. E Matheus Henrique lembrou de um jogo fora de casa, muito recentemente, pra acreditar na volta por cima. Na Copa do Brasil, a gente teve o resultado aqui contra o Bahia de um ao e a gente foi lá na Fonte Nova com mais de 50 mil torcedores e conseguimos a nossa classificação. Então, acho que o Palmeiras é forte lá, mas o Grêmio é forte também fora de casa. Do lado do Palmeiras, Felipão foi ainda mais cauteloso sobre o desfecho desse duelo. Afinal de contas, o treinador do Palmeiras conhece muito bem o Grêmio. A história está mostrando que o Grêmio fora de casa ainda faz melhores jogos do que em casa. O tricolor deve repetir a escalação na próxima terça-feira no estádio do Pacaembu. Um ponto de interrogação aí, em cima do nome de Bruno Cortes. O lateral esquerdo saiu no primeiro tempo com dores nas costelas, vai fazer exame de margem e pode ser vetado nessa partida. Obrigado, Jeremias Vianec, que sempre participa aqui com a gente, no nosso programa no SBT Esporte. Só para dizer para vocês dois que o goleiro é assim, sabe que a profissão de goleiro é complicada. A profissão e a profissão não, a posição do goleiro é complicada. Quando o cara acerta na veia, a bola vai no ângulo, o goleiro não conseguiu chegar. Coitado do Paulo Vitor. Vocês acham que ele falhou mesmo ou não? Eu acho que não, eu acho que foi uma paulada, eu acho que foi uma bola rápida e o Paulo Vitor, eu acho que eu não daria tanta culpa assim a ele. O cara depois vai falar e acha que é posicionamento, ele acha que é um pouco mais de posicionamento. Eu acho que não, acho que foi uma bola muito rápida. Bom, falando do jogo em si, você sabe quando o Palmeiras vai bem? Quando o Felipão não cutuca a imprensa no coletivo. Ele não cutucou ninguém na imprensa, é porque o time dele rendeu. Quando ele cutuca alguém na imprensa é para tirar o foco do jogo, que o time dele não foi bem. Ontem o time dele foi muito bem, jogou de igual para igual no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, quando desestabilizou o Grêmio, porque fez o gol, porque o Palmeiras jogou por uma bola, desestabilizou totalmente, o Grêmio desestabilizou o próprio Renato. E aí o time, o tempo foi passando e foi deixando o próprio Grêmio se desarticular no segundo tempo. Não assustou em nenhum momento o Palmeiras. O Palmeiras jogou um jogo bem seguro, tem uma linha de defesa muito boa, dois volantes muito bons, que um foi expulso, mas a reposição é muito boa. Eu acho que o Palmeiras encaminhou, mas muito bem a sua ida para as semifinais, porque vai jogar também por uma bola no Pacaembu. Sobre o gol, eu estava falando com o Mário aqui até, enquanto estava rolando o VT, eu acho que tem a ver com o posicionamento um pouco do Paulo Vítor, eu entendo que não dá para você ver a bola, que a visão é diferente da visão que a gente tem. Lembrando que era uma falta, ele estava se posicionando para a cobrança da falta. Mas eu acho que ele cometeu dois erros, o primeiro foi a posição dele, eu acho que ele ficou muito para o lado, dando muito o canto para o escapa. E o segundo foi colocar só dois homens na barreira. Acho que ele deveria ter colocado pelo menos mais um homem, três homens ali, talvez ele conseguisse interceptar o chute. É uma defesa difícil, mas que o goleiro que é diferente, aquele goleiro realmente que é um cara acima da média, eu acho que pega. Apesar de ter sido forte, apesar de ter sido... Eu acho que se fosse um goleiro tipo o Alisson, talvez pegaria um goleiro acima da média. Não, claro que a gente não tem certeza, é a opinião, mas pelo que a gente viu, ele demorou para chegar um pouco na bola e aí envolve posicionamento, como a gente falou. Sobre o jogo, estou de acordo com o Mário, eu acho que o Palmeiras jogou como tem que jogar em Libertadores, ainda mais fora de casa. Deu a bola para o Grêmio, o Grêmio teve 70% de posse de bola e ficou esperando o contra-ataque, achou o gol numa bola parada, se posicionou defensivamente e dessa vez a defesa funcionou, né? A defesa do Palmeiras estava sofrendo alguns gols bobos nos últimos jogos, foi alvo de críticas, até daqui no SBT Sport a gente falou, e ontem sim funcionou e aí eu acho que criou uma vantagem interessante, eu acho que não encaminhou ainda classificação, mas cria uma vantagem interessante. O Grêmio é um time que joga bem fora de casa também, então tem que ter cuidado. Só o destaque do Grêmio para finalizar, o Hernandes, que eu acho que é um garoto que a gente tem que ficar de olho pelo jeito que joga, pela técnica, por ser um cara que chuta bem de fora, que acima da média é o Jean-Pierre do Grêmio, que é tipo nível assim, eu acho que ainda está em crescimento, mas é um cara que vai chegar a ser nível top Brasil, hein? É, eu acho que nada está decidido ainda, mesmo com a vantagem do Palmeiras, porque tem mais 90 minutos e Grêmio e Palmeiras sempre é um jogo pecado. Vocês acham mesmo? É, é difícil. Não, lógico, ligeiramente, o Palmeiras leva vantagem, o Palmeiras pode jogar por um empate, está tudo bem, mas o jogo fica aberto pelo volume de jogo que tem o Grêmio, o Grêmio fora, ele dá trabalho. Então, o Palmeiras só não pode perder o jogo. É, exato. Bom, meu, no SBT Zap aqui, Fábio de Birigui, boa tarde, Hernandes. Se o São Paulo ganhar hoje em Cedeia, o campeonato, a Fábio ajuda pra caramba, né? Porque começa a encostar e está todo mundo motivado. É, se ganhar hoje vai para 30 pontos, né? Porque o São Paulo tem 27, né? O São Paulo precisa ganhar o jogo hoje e cola lá em cima, né? Cola lá em cima, fica aí com os primeiros, né? O José Carlos Zé de São José do Rio Preto, olha só, o Grêmio não está morto, palmeirenses que tomem cuidado. O Zé, você tem uma cara, Zé, deixa eu dar uma olhadinha de corintiano, hein? Ele falou que tem cara de corintiano, esse camarada. Pode ser, pode ser. Valeu, Zé Carlos. Boa, Zé, valeu. Rogério Ricardo Moreira, de Catanduba. Vai, Corinthians! E amanhã, 2x0 pro Timão. Grande abraço, Hernandes Maricaio. Adoro esse programa. Que bom, Rogério. Valeu, Jair. Valeu, cara. Foi em Fluminense amanhã. É, vamos torcer. Aristeu Ediria Soteira sempre participa. Grande Aristeu. O Palmeiras precisa de um empate pra passar de fase na Libertadores. A ausência do Felipe Melo. Ela pode inviabilizar esse sonho? Boa pergunta, Aristeu. E aí? Pode ir. Não, ontem eu tava falando com o Rafa até e eu acho que é interessante a gente falar disso porque tem dois lados da moeda. O Felipe Melo é um cara que tá incontestável como titular do Palmeiras, tá jogando muito na temporada. E aí tem a questão de ser um cara que comete muitas faltas bobas e às vezes violentas, né? Pode ser, ou pode ser um desfalque ou pode ser um reforço. Ele poderia talvez jogar um jogo bom aqui em São Paulo, mas de repente ser expulso e prejudicar o Palmeiras. Então eu não consigo falar se é um desfalque ou não é. Talvez é quem entre, não sei se é o Thiago Santos, mas quem entrar faça um bom jogo e consiga preencher a vaga dele. É, não é o mesmo que late, mas o Thiago Santos é também um pitbullzão ali da frente da defesa e principalmente porque o Palmeiras também joga no Pacaembu por uma bola. Uma bolinha mata o Grêmio e desarticula de novo o time do Grêmio. Não que o Grêmio tá morto, mas eu acho que a semifinal tá encaminhada para o Palmeiras. Legal, gostoso ver dois corintianos falar do Palmeiras é bacana. A gente comenta que não tem time não, a gente comenta sobretudo. Comentário é comentário. É comentário é comentário, é isso aí. Bom, agora eu quero falar com você que tem a preocupação de manter os seus bens sempre seguros. A Auge Seguros está completando 25 anos de excelentes serviços prestados aos seus clientes. E quem tem carro sabe da importância do seguro auto. Uma proteção completa para que você tenha tranquilidade caso seja alvo de furto, roubo ou colisão. Na Auge Seguros, os produtos são flexíveis e customizáveis. E atendem as necessidades tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. O seguro oferece repoque do veículo caso você se envolva em um acidente de trânsito ou ainda caso enfrente uma pane elétrica ou pane seca. Precisou de chaveiro para abrir o seu carro? A Auge oferece. Precisou de táxi para seguir o seu trajeto caso tenha problema com o carro? A Auge tem também. Na Auge Seguros, você tem várias opções de pagamentos. Carnê, débito em conta e parcelamento via cartão de crédito. São 25 anos de história. 25 anos de credibilidade. Mais informações pelo telefone 18-3607-1700 ou ainda no site www.augeseguros.com.br. Auge Seguros, há 25 anos a sua melhor companhia. Nós vamos ter a varinha bem rápido. Já já tem o segundo tempo do SBT Esporte. E o nosso SBT Esporte está de volta. Tenho agora um recado para você que está assistindo ao SBT Esporte. Juntar a galera e dar uma caprichada no visual e aí tomar uma cervejinha geladinha é uma boa pedida, não é mesmo? A Sam Martin Bar e Barbearia reúne tudo isso em um único local, todos os serviços de um barbershop, bem ao estilo clássico americano. A Sam Martin sabe que cabelo, barbe e bigode são coisas sérias e para a audiência do SBT Esporte preparou promoções exclusivas. Olha só, você é pai, leve seu filho e cortando juntos no mesmo dia ganha um desconto de R$ 5,00 em cada corte. Consulte a equipe sobre os planos de corte e barba mensal. Veja todas as vantagens e tenha o seu horário fixo semanalmente, com preço pequenininho. A Sam Martin oferece também os procedimentos de tintura, alisamento, sobrancelha e barboterapia com ozônio. E para você que vai casar e aí você quer reunir os amigos para fazer um dia bacana, igual o Caio fez, e fotos incríveis, A Sam Martin tem pacotão para o dia do noivo, que vai te deixar relaxado, além de bonitão para o casamento, até o Caio ficou bonito. Consulte as condições e planos acessando as redes sociais ou indo pessoalmente conhecer a Sam Martin Bar e Barbearia, que fica na rua Duque de Caxias, 2501, próximo à Avenida Saudades. Agende o seu horário pelos telefones 18981-1-MEGA-26-MEGA-9-3301-0077. Sam Martin Bar e Barbearia. Falei que até você ficou bonitão, né cara? É, eu vou lá hoje, hein? Sam Martin dá um trato legal, né? Hoje estamos lá. O Mário também pode ficar ainda mais bonito. Até o Mário pode ficar. Até o Mário pode ficar mais bonito. Lindo. Bom, vamos falar de São Paulo. São Paulo joga hoje, pode chegar a dois pontos do líder. E o time líder continua sendo o Santos. Ah, para lembrar vocês dois. Ainda essa semana. Durou mais do que você esperava, né? Durou mais do que você esperava. Eu estava falando que uma semana. Eu pensei que fosse uma semana só, poxa. Ah, meu Deus do céu, mas está bom. O São Paulo joga hoje pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo já está em Curitiba, vai encarar o Atlético Paranaense. Esse jogo foi adiado da 13ª rodada do Brasileirão. Então, a gente vai acompanhar aqui com o Rafa as informações do time do técnico Cuca. Vamos lá. O São Paulo já está em Curitiba para o jogo contra o Atlético Paranaense. Toró e Pato não viajaram. Ambos ficaram tratando lesões musculares. O zagueiro Bruno Alves e o meia Everton estão suspensos. E também não foram. O técnico Cuca quer embalar de vez no Brasileirão. E para isso, deve ir para o jogo com... Tiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo. Luan, Tietê e Daniel Alves. Antony, Vitor Bueno e Raniel. O tricolor é o quinto colocado com 27 pontos. Tá aí, pode chegar a 30 pontos hoje se vencer o jogo. Eu, antes de vocês falarem do São Paulo, o Jornal Gazeta do Povo fez uma enquete para saber qual foi o melhor... Quem foi o técnico mais vencedor nos últimos 10 anos? Aí entra o... que eu vou falar do Cuca aqui. Vocês sabem, não? Não. Aposta em alguém mais vencedor? Mais vencedor... No Brasil, isso. No Brasil, isso. Acho que é o Cuca mesmo. No Brasil. Não, não foi. Foi o Tite. Acertou. Foi o Tite com 1.865 pontos. Depois veio Marcelo Oliveira com 1.285 pontos. E aí o Cuca. Olha só que é o técnico de São Paulo com 1.170 pontos. Terceiro. Muito obrigado. E esse jogo de São Paulo? Jogo difícil. O torcedor são paulino que acha que vai vir com os três pontos fácil lá, não vai vir. É um jogo muito complicado. Campo rápido. Esse time do Atlético Paranaense precisa dar uma resposta para a torcida porque se desclassificou na Copa Libertadores. Está com uma fase que está meio complicada a vida deles na Copa do Brasil. Então, precisa dar uma resposta hoje. E precisa estar em uma posição um pouco melhor no Campeonato Brasileiro para se aproximar lá do G6. O time do São Paulo que está empolgado. Tem o Daniel Alves. Já passou a empolgação. Pé no chão e vamos jogar bola. Só lembrando para você, torcedor são paulino, não tem transmissão na TV, no pay-per-view. Não tem transmissão em Net Gato, essas coisas. Não tem lugar nenhum. É só no rádio e só pelo placar digital que você tem aí acompanhando. Esse jogo não tem porque o Atlético Paranaense é o único time que não assinou com quem é a detentora dos direitos autorais do canal Detentor. É o pay-per-view. É isso aí. Falando do jogo, é legal destacar, primeiro, o duelo do Daniel Alves com o Adriano. Adriano, lateral do Atlético Paranaense, que jogou com o Daniel Alves no Barcelona. Inclusive, ganharam praticamente tudo no Barcelona juntos. Então, é legal ele se reencontrando de novo. O São Paulo tem desfalques. O Pato, acho que é o principal desfalque. O Pato está lesionado, mas já há um tempo não joga. Mas o Pato é o principal desfalque do São Paulo ofensivamente, mas vale destacar o lado direito do São Paulo. Ao contrário do que a gente falou aqui, de como poderia jogar e a gente queria que jogasse o São Paulo, o Cuca está colocando o Juan Frey de lateral direito, o Daniel Alves no meio e o Antony um pouco mais à frente. Então, esse lado direito do São Paulo ficou muito forte com os dois novos reforços e o Antony ainda, que é um moleque muito veloz, um jovem, promessa aí da base, que já é realidade, a gente está jogando muita bola. Mas é o que o Mario falou, jogo difícil, gramado sintético, o Atlético joga de uma maneira muito rápida lá, triangula muito bem, São Paulo tem pedreiro hoje, mas é possível vencer. Mas é um bom teste. Um bom teste. Um bom teste para o São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai tomando a cara no São Paulo se ele conseguir um bom resultado. Excelente. Isso aí. Agora vamos falar dessa aqui, rapaz, essa notícia que chega aqui é brincadeira. Pessoal, olha só. Jogadoras do Figueirense não entraram em campo para o jogo contra o Cuiabá pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acredita? Segundo o grupo de atletas, eles estão com o direito de imagem atrasado desde maio. O mês de julho, de salário, em carteira, está atrasado também. E o FGTS não está sendo depositado corretamente. O Figueirense é um clube empresa gerido pela Elefant. Olha só, o nome todo danado. E não houve acordo entre as partes. O clube emitiu uma nota oficial em seu site, onde diz que o Figueirense Futebol Clube comunica que a decisão de promover o WO na partida da Série B do Campeonato Brasileiro desta terça-feira, dia 20 de agosto, contra o Cuiabá e Mato Grosso, é exclusiva dos jogadores profissionais relacionados para o confronto. Vale ressaltar que a comissão técnica se apresentou normalmente para a disputa. E o setor de logística do Alvinegro promoveu todos os procedimentos prévios para a entrada em campo dos atletas. Como está previsto no reculamento, o Cuiabá ficou com a vitória por 3 a 0. O que eu acho disso? Antes, os meus comentaristas aqui, o Caio e o Mário, eu acho que é um desrespeito ao torcedor. Você vê que o estádio, tinha muita gente lá no estádio para ver o jogo. É um desrespeito, né? Você vai para o jogo, você quer ver o jogo. Eu acho que a briga depois, pode ser, pode você briga com a sua diretoria, faça uma ação diferenciada, mas eu acho que o respeito tem que ser para o torcedor que vai lá, que paga o ingresso, que quer ver o jogo e que, de repente, não teve esse respeito por parte do Figueirense. É, a gente tem uma coisa, um problema de princípios hoje, né? A gente não vai falar em âmbito total de princípios, a gente está muito preocupado em política, a gente está muito preocupado em muitas coisas e a gente está esquecendo que se leis funcionassem, muita coisa ficaria em segundo plano. A lei do Brasil não funciona, porque se funcionasse mesmo, os jogadores do Figueirense, eles poderiam nem sair lá de Santa Catarina para ir para Cuiabá para jogar, né? Se a lei funcionasse, os caras tiveram que pressionar a diretoria no vestiário para falar se vai pagar ou não vai, os caras falaram que não ia, não entrou em campo. Cara, é uma coisa que a gente tem, é muito séria, leva um programa inteiro nosso para a gente debater. É, eu concordo, Mário, eu acho que, antes de tudo, falta de profissionalismo, um clube que está na Série B, não pode sujeitar isso, tem que se preparar e eu tenho certeza que a diretoria foi surpreendida pela sua decisão e foi tomada só lá. no vestiário. Então, foi uma maneira que os jogadores acharam de pressionar em busca dos seus direitos. Eu concordo com você, Hernandes, que o torcedor também realmente sofre com isso e é o que mais sofre, mas a gente não pode esquecer que os jogadores também têm conto para pagar, eles têm a questão do vencemento, né? Mas podia ter feito igual o Denis, né? O Denis foi goleiro de São Paulo, era o goleiro do Figueirense. O que o Denis fez? Pegou as balas e... Quatro meses sem pagar, foi o quê? Estou indo embora, e foi embora, quer dizer, faça isso, né? Eu acho que, sei lá, procura uma outra atitude para tentar esse protesto. Esse rompimento de contrato é possível pela lei depois de três meses, né? Então, eu acho que nem todos os jogadores estavam já com esse período todo atrasado. Mas eu concordo que o torcedor também estava lá para ver o jogo e principalmente para ver o time da casa, né? Então, foi um prejudicado de tudo isso. A gente espera que a diretoria resolva e que os jogadores também não precisem acontecer isso de novo, né? A gente viu também na Copa Paulista o problema do Batataz tendo que perder jogos, enfim, sofrendo com essa situação também. Então, infelizmente, ainda existe isso no Brasil, né? E ainda é clube empresa, né? Vamos ter que fazer um jogo entre Batataz e Figueirense. Figueirense. O que vai dar. Bom, meus amigos, vocês estão acompanhando a novela. A novela Neymar que eu estou dizendo, não é a outra não, a novela Neymar. Segundo informações da ESPN Brasil, o Barça está tentando contratar o jogador por empréstimo com o valor da compra fixado no fim da temporada. O problema é que o PSG quer que o clube catalão aumente a proposta para comprar o jogador. O clube francês investiu R$ 998 milhões e 62 mil. O jornal Catalão Mundo Deportivo diz que Eric Abidal, do Barça, e Leonardo, do PSG, estão cada vez mais próximos, né? Na conversa e tal. Então, eu quero saber a opinião de vocês, meninos. A minha é bem curta e grossa aqui. Eu acho que o Neymar não devia ter saído nunca do Barcelona. É isso. A minha opinião. A gente já falou tanto do Neymar aqui, né? E realmente é um assunto que rende, porque hoje, se eu olhar futebol, é o cara melhor do Brasil. É o melhor jogador do Brasil hoje. Então, eu acho que tem que render o assunto e a gente tem que falar realmente disso. Mas, infelizmente, eu acho que a gente tem que comentar a hora que a Realz ouve o desfecho acontecer. A gente está falando só de probabilidades e tudo mais. A gente espera que realmente o Neymar jogue em um dos dois clubes. E essas cenas estão se repetindo muito. Essa é a verdade, né? A gente não tem nada tão grande assim de novidade. Nem mais precisa jogar bola. A verdade é essa. Verdade. João Vítor Pimentel, de Araçatuba. Boa tarde, SBT Sport. Para mim, o Grêmio vai virar esse jogo para 2x0. E chora, Mário, torcendo para o Palmeiras. Chora, Mário. Eu não estou torcendo para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras encaminhou a vida dele. Radão Moreira. Sou conitiano. Na semana que vem, o Palmeiras vai jogar para uma bola. Mas o Grêmio vai meter 3. Tá empolgado, hein? Tá confiante, hein? Tá empolgado. Fala para ele, Mário. Calma. Calma, Adão. Calma, Adão. Dá uma segurada para nós, Adão. Calma, Adão. Calma, Adão. Valeu, Adão. Pedro Silva, de Pereira Marreto. O Grêmio vai dar a volta por cima e vai vencer a porcada. Rapaz, eu estou vendo que a audiência dos corretinos aqui... Hoje a audiência está mais de... Ó, cadê a torcida, o Palmeiras fez o monstro se defender, não, cara? É, pô. Bom, vai se defender o quê? Mandei para a gente, hein? Vamos lá, vamos embora. Bom, eu sei que você, de repente, quer ver o programa novamente e tal. Rapaziada, se quiser rever o programa, ele vai estar disponível no tela2.com.br. É isso aí. É isso. Para todo mundo ver o programa. É essa lá. E nós vamos ficando por aqui. Vamos que vamos. Abração para todos. Quem vem aí? Quem vem aí é o Jean. Jean Dornelas. Jean Dornelas. E o Jean Dornelas é o quê? Jean Dornelas. Está triste, não é? Valeu, Jean. Valeu. Música Música